Senhoras e senhores, boa noite! Aqui estamos novamente com o nosso programa, testando a capacidade e o conhecimento musical dos seus participantes. Participantes de hoje são Wanderlei Cardoso e Didi Mocó, Sonrisal, Colesterol, Novalgino, Mufumbo. O jogo, boa noite, senhor Didi, boa noite! É a primeira vez que o senhor participa do programa, né? Exatamente! Senhor Didi, primeira vez que o senhor participa do programa. Aqui temos o nosso campeão, Wanderlei Cardoso, e o senhor já conhece o jogo. Nós sorteamos aqui uma palavra... Eu não conheço o jogo, eu vim aqui pra ganhar uma grana, eu não vou ganhar uma grana. O negócio é o seguinte, eu vou dizer aqui uma palavra e o senhor tem que descobrir em que música existe esta palavra. Mas pra isso, quando eu disser a palavra, tem o botão, o senhor aperta o botão, pra ver quem é mais rápido. O que o senhor tá fazendo? Eu tô preparado. Tá preparado? Então é o seguinte, eu vou dizer a primeira palavra, Wanderlei já conhece o jogo, o Didi está começando hoje, e muito cuidado com o nosso campeão. Atenção para a primeira palavra. A palavra é... Apertando o botão... Hoje! Eu apertei primeiro! Não, já apertou aqui. Já apertei dois! Não, é aqui o botão, meu amigo. Isso é botão, isso é uma tecla. Ah, mas eu não posso voltar atrás, temos que continuar. Vamos lá? Qual é a música com a palavra? Tudo acabar, tudo, é, tudo acabado entre nós, já não há mais nada. Tudo acabado entre nós, hoje de madrugada. Muito bem! Seu Wanderlei já abriu aqui, ganhando um milhão de cruzeiros. Aí um milhão ao vivo. Como é? Vamos continuar? Vamos continuar, senhor Didi? Atenção, cada um com a mão no botão. Atenção, fala... O que que houve? Noi, botão. Oi, botão da brusa, que o muçul usava, era tão pequeno, não abotoava. Quando as caças abriu, foi uma festança, todo mundo viu a sua poupança. Não era o botão a palavra? Não, não, a palavra, o botão é pra você ficar com a mão, com o dedo no botão. Ah, tem truta, quando eu ganho tem truta. Não, não, senhor, não tem truta que eu, ele, não, não, eu só conheço ele daquilo. É, figue mãe viúva, só pode ser. Não conheço nem a família do rapaz. Atenção para a palavra. A palavra é... Acontecer. Tá procurando? Já apertou, ali foi mais esperto. Mas, gente, então vamos continuar? Vem, vamos... Vamos ver? Vem, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Beleza! Mais um milhão de cruzeiros aqui para o nosso campeão, Vanderlei Cardoso. O senhor vai desistir ou vai continuar? Eu vou até o fim, até onde vai isso. Tá bom, vai, até o fim. Até onde vai essa truta aí. Mão no botão, senhor. Atenção, atenção, a palavra é... Lava! Muito bem, tá aí, olha aí. Muito bem. Vai, maestro. Lava o meu umbigo, lava. O meu umbigo, lava. O meu umbigo, lava. Vou seguir essa aqui, a música é... Leva! Leva, não lava. Não, leva. Leva. Mas quem lava não leva, quem leva não lava. Não. A palavra é leve e não lava. Quem lava não leva. Não, não leva e lava tem muita diferença. Vamos continuar aqui? E o conjunto aí não fica tão bonito. Continua, mas grana pra mim, que é bom, não tem, né? Vai ter grana, vai ter grana na hora que o senhor acertar. Agora a palavra é lava, o senhor vem com leva. Ou leva ou lava. Quem lava não leva, quem leva não lava, quem lava. Então vamos lá, atenção, mão no botão, a palavra é... Grito! O que o senhor quer? Quer. Como? Quer o quê, o dinheiro? Não. O que o senhor quer? Eu gritei primeiro. Não, não, ele apertou o botão primeiro. Ele apertou primeiro, mas eu gritei primeiro. Não, senhor. O negócio aqui é dedo no botão, meu amigo. Ah, cê é dedo duro aí. Senhor Vanderlei, faz favor. Gritou. Gritou? Gritou. É. Vamos ver? Olha o milhãozinho. Quando o carteiro chegou e o seu nome gritou com uma carta na mão. Palmas para o senhor Vanderlei! Campeoníssimo Vanderlei Cardoso! Só ele que ganha? Só ele que ganha, não, senhor. Todo mundo ganha aqui. Tem truta aí. Não, não tem truta, não, senhor. Não tem truta, não tem mãe viúva e não tem nenhum conhecimento aqui. Tá, legal. Você já tá me deixando nervoso. Tá. Tá bom? Então vamos continuar. Mão no botão, por favor. Ô, desculpa. Mão no botão. No botão aqui, por favor. Aí. Desce a... A palavra é... Choque! Isso, vem daí. Só tem mãe viúva. Não, mas agora é que... Mas toda vida que eu canto, você não me dá grana. Pô, quando o senhor acertar. Tá. A palavra é choque. Qual a música? Choque. Choque. Maestro. Maestro, por favor. Vamos lá. Vamos ver. Choque. Choque. Por detrás de uma moitinha em Belo Horizonte. Sacaria ia todo dia ao amanhecer Ele comia muito chocolate Ele comia muito chocolate E de noite era Choque, 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 Chocolate Choque, 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 Chocolate Não, não, senhor, não, senhor. Como, mano? Não, senhor, não tem nada a dizer esse negócio disso. Era choque. Não é choque, que chocolate. Era choque, eu falei choque, choque, choque. Não, não, para, para, para. Sacaria ia, vai choque, choque, choque. Para, para, que eu tenho horário aqui. Ah, tem truta, tem truta. Atenção. Aqui está, por enquanto, o vencedor. Dá um beijo nele, dá um beijo nele. Vamos lá, mais uma palavra. A palavra é, atenção, mão no botão. Globo, já fui. Globo, Globo, Globo. Maestro, maestro, Globo. Você é um louco? Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te veem Quando te veem Quando te veem Ponto TV, Globo, Fugue Não! Quando te veem Globo, Fugue Não, senhor, não vou aceitar Não tem truta Não tem truta O senhor é o vencedor mesmo Estão aqui Não tem truta É combinação aí É combinação Vocês que são galão 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 Galinha O que fez foi aí É carcareja Bota ovo Tudo que for Agora eu faço uma aposta contra você que não sabe nada Não Pera aí Eu estudei esse programa E eu fiz esse programa porque eu conheço Eu tenho conhecimento de música Você pode estudar a vontade Eu estudo Mas eu aposto tudo isso que vocês ganharam contra tudo meu Ah isso eu aposto Isso eu aposto Eu tenho estudos sobre música e ele é um campeonista Eu sei pelado Eu aposto qualquer coisa Eu sei pelado com tudo isso aí Olha Nós vamos dar uma chance ao senhor Ser dois contra eu Tá bom Todo o dinheiro Tá aí tudo Todo o dinheiro A palavra é Diz a palavra do senhor dizer que eu acerto Ser dois contra eu A música que for com ele Pode apertar nos botão dele aí Tudo bom Não precisa nem apertar o botão Atenção para o ser doido Eu digo Deixa que eu digo A palavra é Qual é a palavra é A palavra é Renato Aragão A palavra é Renato Aragão No bom sentido Não, não, não existe Não existe Não existe música com essa palavra Renato Aragão Não Isso é uma invenção do senhor, seu Dizinho Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá Mani Caetano Caetano Veloso Lága aí Não me digam que eu estou louco É só um jeito de corpo Não precisa ninguém me acompanhar Eu sou Renato Aragão Sancho Papalhão Eu sou risco Soledão Sou Zatari É carinho Papai E o palco libertador Palco temperante Tom Saldanha Ó